Gente, o negócio é o seguinte. Vamos resolver logo essa ordem, porque todo mundo vai morrer. Eu vou! Eu me sacrifico pela minha família. Tá bom. Tchau, Regineiro. Beijão. Beijo, Regineiro. Vai lá. Que gente ruim. Ninguém pra me impedir você, hein, Bebeto? Salvei tua vida, camarada. Para de palhaçada, cara. Você falou que ia e agora vai ficar roendo a corda? Só gente ruim. Ô, do Calivete, chega aí. Deixa eu falar contigo. Rapidinho, demora, não. Aqui, ó. Começa por ele aqui. Esse cara muda de ideia rapidinho, fácil, fácil. Vai que ele muda de ideia. E vai matando devagarinho, com bastante carinho, porque esse cara representa muito pra mim. Ele é muito meu amigo. Fala sério, aí. Você é um monstro, Bebeto. Gente, tá rolando uma briga tipo o Bill lá fora. Tô aqui por falta de orçamento. Tanto o Bull Show vai ficar mostrando só a gente mesmo. Cuidado, meu filho. E aí, Omar? Tá vendo alguma coisa aí? Tá vendo? Tá vendo as agiotas sendo massacradas? Massacrada por quê, meu filho? Quem foi? Foi pirata? Foi múmia? Foi fugindo da lâmpada? Quem é essa? A chefa dos agiotas? Pior. Já achei que a Nádia, minha irmã... Abuzelio! Seu cabeça de pinto louco! Eu acabo de matar um monte de droglodita. Será que agora eu vou ter que matar você também? Quem são esses idiotas? Eu vou falar uma coisa pra você. Meu irmão, eu queria falar com você. Que esse... Não, você cala a boca. Que tá falando? Que isso? Eu falei. Quem vai lá agora sou eu. Tá bom. Você tem que saber que eu já resolvi tudo. Eu já chamo a polícia. Ele já prende a idiota. Eu já pago a dívida tua. Eu já vendo a espada de diamante do vovô. Obrigada. Muito obrigada pra você. Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada. Vai pagar meu tempo. Vai pagar o dinheiro que eu gasto. Agora você me deve. Você me deve muito. É uma dívida. E você vai me pagar cada centavo. Porque senão eu vai matar você. Eu vai tirar teus órgãos. Eu vai botar numa caixa. Eu enrolo no plástico, bolho e mando pro China. Mas você não tem coragem de fazer isso. Eu tenho coragem. Eu é capaz até de vender a mãe. Ah, é verdade, é verdade. Uma vez, ela vendeu vovó por cinco camelos pra pagar uma dívida. Sim, é verdade, eu vou até... Conta essa história pra vocês. Eu tinha mãe. A mãe valia três camelos. Eu vendi ela por cinco camelos. Depois eu compro ela por um camelo. Muito bom negócio. É, dona Sheik, dá licença. Mas assim, o que vai ser da gente? De vocês, o problema é de vocês. O que é isso, mãe? Na verdade, a gente só queria agradecer. E eu agradeço, assim, em nome da nossa família. Muito obrigada, senhora. Que senhora? Você tem a mesma idade que eu, 43 anos. Não é porque você tá dez anos fazendo o papel de uma adolescente e não vai que cola, que isso cola. Ui, toma. Não, e eu só faz isso pra tirar minha família da ilegalidade. É, a Tia Nandia, ela parece assim que ela é má. E ela é má. É, mas se não fosse ela que tivesse pago as dívidas com o agiota e com o governo, a gente tava já sem cabeça, ou tava preso, ou alguma coisa do tipo. Pessoal, pessoal, o importante é que agora a gente vai poder voltar pra minha palácia. Mas peraí, essa história de palácio não era fake news? Não, não, Fedi. É que palácio tava confiscado pelo governo. Mas agora que a Tia Nandia pagou as dívidas, a gente pode voltar a amorelar. Quer dizer então que foi por isso que vocês largaram a gente perdidos aqui no deserto? Gente, então tem palácio. Ai, eu não acredito, então agora finalmente eu vou ser princesa. Não, nós vai e volta pro palácio, vocês não. Vocês vão reto aqui, toda a vida reto, reto, reto. 100 quilômetros, depois vocês vão pegar camelo. Depois do camelo vocês vão pra rodoviária, pega um ônibus, vai até a praia. Da praia você pega uma canoa e a canoa vai te levar pra América do Sul.